Nós vamos ver agora os principais destaques do Brasil e do mundo em nosso portal de notícias. Butantan trabalha em nova versão de vacina contra a variante Omicron. O Instituto Butantan está realizando estudos para que a vacina Butanvac, produzida integralmente pela instituição, inclua a proteção contra a variante Omicron do coronavírus, de acordo com o presidente Dimas Covas. Buscas não vão parar, diz Cláudio Castro após tragédia em Petrópolis. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que ainda não foi possível fazer uma estimativa nesta quarta-feira, 16 de fevereiro, de quantas pessoas estão desaparecidas em Petrópolis, na região serrana. O número de mortos na tragédia das chuvas subiu para 94 ontem à noite, segundo o Corpo de Bombeiros. Obra sacra que havia desaparecido de capela no interior de Minas Gerais é recuperada. Segundo a promotoria, a peça estava sendo oferecida em um anúncio na internet. Ainda de acordo com o Ministério Público, a imagem foi furtada na capela Pará dos Vilelas, no município de Itaguara, em junho de 1996. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os promotores recuperaram outros 16 itens.